Vou selecionar aqui a ferramenta filete, uns 4 milímetros aí ó, vou filetar o suporte da turbina aqui ó, filete depois uns 2 milímetros. Os 3 milímetros pessoal, nessa outra parte aqui também no suporte da turbina. Tá ok, agora a próxima etapa pessoal, ela é um pouco mais chatinha de fazer. Primeiro eu quero pedir para vocês exibir o esboço 2, que é o esboço onde está a vista superior do avião ó. Tá, exibam e já editem esse esboço, vamos editar esse esboço, vamos colocar, fazer agora esses detalhezinhos aqui do avião ó, ok. Então aqui eu vou pegar a ferramenta linha de centro e vou desenhar 3 linhas aqui ó. 3 linhas verticais, vou alinhar elas mais ou menos no centro, desses 3 detalhes maiores ó, vou amarrar ela com umas cotas aí. 3 linhas verticais, vou colocar mais 2 aqui ó, vou fazer esses 2 intermediários aí ó. Bom, para a gente fazer esses detalhes pessoal, a gente vai fazer tudo por loft, tá ok. Então aqui a gente vai colocar alguns pontos que vão referenciar o nosso loft aí, tá certo. Vou fazer o seguinte aqui ó, pega a ferramenta ponto e só clica em cima dessa primeira linha ó, menos no ponto médio, ok. Só vou clicar aqui em marcar um ponto em qualquer lugar dela. E vou pegar também a ferramenta linha de centro, ok. Vou partir dessa linha aqui mesmo, só vou desenhar uma linha até aqui. Deixa eu alinhar ela mais ou menos aqui em cima pessoal. Só para a gente ter uma base, vou fixar ela aqui mesmo. Agora eu vou alinhar a parte de baixo aqui. Mais ou menos aqui, vou fixar também. Só para a gente ter uma referência. Uma referência para a gente inserir os posicionamentos, ok. Então aqui eu vou fazer o seguinte ó, clicar nesse ponto com essa linha que a gente acabou de criar. Vou deixar coincidente. Vou pegar mais um ponto, certo. Vou clicar aqui ó, e vou cotar desse ponto solto até esse que a gente acabou de fixar. De adicionar relações, na verdade né. Vou colocar 20 milímetros, já vou entender o porquê disso. Ok, 20 milímetros. Vou marcar o ponto mais ou menos no centro desse perfilzinho aqui ó. Que coisa. E vou colocar mais um aqui no final. Certo. Vou fazer o seguinte ó. Conforme a gente for fazendo esses lofts, a gente vai inserindo essas referências nesse esboço superior. Então primeiro vamos começar por aqui. Ok, a gente colocou essas referências. Vou confirmar. Esperar um pouquinho. Certo. E agora eu vou criar três planos aí. Partindo paralelos ao plano frontal. Então, vou deixar a vista superior. Vou clicar no plano frontal. Ctrl. Vou fazer uma cópia dele. Até esse primeiro ponto. Dos de 20 milímetros. Não esse aqui da referência, tá ok? O da cota de 20 milímetros. Confirma. Depois cria mais uma cópia até o meio, que seria o meio do detalhe ali, né? E depois mais uma cópia até o último ponto lá. Três cópias. Esses planos aqui ó, podem ocultar. Tá certo? No primeiro plano. Vou pegar uma vista frontal aqui. Vou abrir um esboço. Só vou fazer um ponto. Em qualquer lugar aqui tá ok. Vou fazer um ponto e vou adicionar relações nele. Esse ponto com essa linha que corresponde ao meio da asa do avião. Vou mandar... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Espera aí. Fazer o seguinte. Primeiro esse ponto. Com esse aqui ó. Eu vou deixar alinhado na vertical. Certo? Deixa eu procurar. Aqui ó. Eu vou clicar na asa do avião. Vou achar o recurso que eu utilizei pra fazer ela, que é a superfície de loft. Vou procurar por essa curva aqui ó. Que foi a curva que a gente usou pra fazer o desenho de frente da asa. Vou procurar por esse esboço aqui ó. Vou procurar por esse esboço aqui ó pessoal. E vou mandar exibir ele. Beleza? Vou clicar nesse esboço com esse ponto que a gente acabou de fazer. E vou mandar coincidir também. Depois que eu fiz isso eu posso ocultar o esboço da curva que a gente usou pra fazer a asa. Esse vai ser o ponto inicial do loft. Pode confirmar o esboço. Certo? Agora no segundo plano que a gente criou cópia. Eu vou abrir o esboço. E vou desenhar aqui ó. Um retângulo. Só que não em linhas horizontais e verticais. Tá certo? Ele tem que ser meio inclinado pessoal. Mais ou menos assim ó. Vou colocar umas relações nele aí. Umas dimensões. 5 milímetros. Por 18. Vou arredondar. Minha esboçada fileta. Vou arredondar os cantos com o raio de 1,5. Vou selecionar a ferramenta linha de centro partindo do ponto médio dessa linha aqui ó. Perpendicular a ela. Eu vou cortar essa linha aqui ó. Com 1,5 também. Esse ponto. Com esse aqui ó. Coincidente. Certo? Eu vou exibir aqui novamente. Aquele esboço da asa. Da curva né. E esse esboço com essa linha. Eu vou deixar paralelo. Esse esboço. Com aquela linha. Paralelo. Confirma o esboço. Olha só. Então já tem o segundo perfil do loft. E no último plano. Eu vou abrir um esboço. Vou fazer o mesmo esquema ó. Vou desenhar um retângulo. Também inclinado. Com uma altura de 8. Vou arredondar os cantos aqui com 1 milímetro. Essa linha. Com esta aqui ó. Colineares. Vou pegar esse ponto com este. Coincidente. Esse outro ponto com este. Coincidente. Confirma o esboço. Deixa eu ocultar esse plano aqui. Para ficar mais fácil. Para a gente. Entender o que está acontecendo. Olha só. Vou selecionar a ferramenta loft. Partindo desse ponto. Vou fazer um loft até esse aqui ó. E vai terminar o loft aqui. Vou desmarcar essa opção. Mesclar resultado. E vou confirmar. Olha só. Olha só.